Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda, bem-vindos ao meu canal! Deixa o like e me siga lá no Instagram, é amandacom2a.oficial, eu estou por lá! E você que é nova, nova e tá chegando aqui agora, se inscreve nesse canal, ativa o sino das notificações pra você não perder nenhum vídeo por aqui, ok? Hoje eu estou aqui, gente, quem me acompanha sabe que eu fiz a resenha daquelas cápsulas de hidratação de 3 minutos e hoje eu vim aqui trazer a resenha pra vocês, falei que ia trazer a resenha de todas, então vamos começar pela de hidratação então se você quer saber como eu fiz, como eu faço, como se faz, não sei, vem comigo para esse vídeo, tá bom? E não esquece de deixar o like! E não esquece de deixar o like! E não esquece de deixar o like! Então, gente, é dessa forma que eu faço a minha hidratação Eu gosto muito de luvar o cabelo como vocês viram, tá bom? E dessa forma, gente... Ai, morar na comunidade é difícil Então, gente, o vídeo foi esse, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo, até o próximo vídeo, se vocês ficaram com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês Se vocês já usaram, deixa aqui nos comentários pra mim, me fala quanto que tá na sua cidade Aqui eu paguei, acho que foi R$2,45 que eu falei no vídeo, né? R$2,45 ou R$2,47, não me lembro Me conta aqui quanto que tá aí na sua cidade, quero muito saber E o meu cabelo ficou assim, gente, super hidratado, ó Gosto muito de trazer essas receitinhas pra vocês E falo que super compensa, gente Ó, amei, 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 amei Então é isso, um super beijo, até o próximo vídeo Fiquem com Deus e tchau Tchau, gente Fui!